Quando o puder eu te dou Diga, para que sou uma amiga? De mentioned-Colidas, agitó Eu te dou Diga, para que sou uma amiga? Deye nouvelles poroshisdão Porque nós somos Eu estamos constantes Ateneça, agitácea, estivante, acerva, passecada, ganada, bella rinda, gestão, bocadão e lloraz, arrabilha, zumbá, adaptá-lo, adalaz, e da casa, adaptá-lo. Everything reflects me. These streets are streets, no home. We're all out of everything. My heart beats because now I know. They're just usados, estufados, cacciados, schifados, facci trattando mal, e tacci duro brutumado, tipava da una scuola, morrivelle, cargeral, e quando parlava da malo faceva una frase, susada, e ne prendeo frata, e quando venne a perseguirci, se volvete a rarrape, mamma, e papá, facci trastamacá, perché hanno un certo avuto a maveriché la cannafá, tu m'ho dà, tu siete buona, e pura punona non vi che ti hanno dato a ragione, tu, tu, avrai poluniami, e gente messa prima, tutto va, e a tanto paz a cada umbita, porque sou una amiga, que nem eu fui danse a agitar, e a tanto paz a cada umbita, quando a tazio é a testa, quando a tanto unbita, porque sou una amiga, que nem eu fui danse a agitar, e a tanto paz a cada umbita, quando a tazio é a testa, vamos lá libertar, mas inúcia é catar, guarda lá no batalha, que eu tenho a agitar, que se o sono ganou, não ganou, não ganou, não ganou, isso maravilhoso, eu não vou fabular. Sous, 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 e l'amonté, no frac, when I'm proud of everything, my heart beats me, just now I know. Ma pastela, vedi, tu fai ascuso, tu dote, qu'est-ce que te fai, a tazio, c'est-o, 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 E aí E aí E aí